Já pensou em viver um dia de escritor e ainda distribuir autógrafos para os fãs de suas obras? Pois é, o Colégio Atenas promoveu a feira literária para lá de especial, com muito conhecimento espalhado entre as crianças do maternal ao quinto ano. Estiveram presentes alunos, professores, pais, coordenadores e os principais representantes responsáveis pelo sucesso do evento. O Colégio Atenas, mais um ano em parceria com a Bukobi, lançou para eles o tema e em cima do tema, em busca de histórias fantásticas, eles puderam soltar a imaginação deles e assim construir as suas próprias histórias. Então eles são autores das suas histórias e ilustradores de seus próprios livros. O tema esse ano focou mais na questão da preocupação que a gente tem com o planeta Terra. O que nós estamos fazendo com o nosso planeta? A questão do ambiente, a questão da tecnologia. Então toda essa questão foi levada a conhecimento dos alunos, foi apresentado a eles várias atividades, vários conteúdos para que eles pudessem estartar suas histórias. A feira, que é mais uma das grandes iniciativas do Colégio Atenas, tem como uma das principais metas explorar o potencial criativo das crianças. Foi um projeto que se estendeu ao longo do ano. Então primeiro nós lemos muito, variadas histórias, fizemos grandes rodas de leitura. É um projeto extremamente enriquecedor, porque a criança está o tempo todo ouvindo, lendo, para depois ela criar a sua própria história. Eu escrevi uma história sobre um robô que viaja para Nova Iorque e encontra um humano. O que você achou de escrever a sua própria história? Foi muito legal, o projeto foi legal e todos os meus amigos se inspiraram muito no livro e eu gostei bastante. O que fala a sua história? É sobre um planeta que ia ser invadido um por outro, aí o príncipe e a princesa do planeta foram lá salvar. Você gostou de dar autógrafo? Sim, bastante. O curso de ciências da computação também esteve presente na feira, com a demonstração de robótica móvel do terceiro Hackathon da Unifenas, uma integração e parceria de sucesso. O Hackathon promove a cultura maker, que é uma cultura inovadora, que a Universidade da Unifenas promove, a inovação, metodologias ativas e inovadoras. E agora a gente promovendo e integrando com o Colégio Atenas, isso é muito bom, porque os alunos adquirem aqui, nesse tipo de atividade, habilidades e competências para trabalhar em equipe, junto com os alunos do Colégio Atenas do Ensino Médio. Outras atividades também foram promovidas durante a feira literária, como a contação de histórias, demonstrações de dança, espaço para leitura, exposição de materiais antigos e até mesmo pintura corporal. Foi um evento para agradar todos os gostos. Isso tudo é significativo, isso tudo é prazeroso. E neste momento a gente percebe a alegria, não só da criança, mas de todos que estão em volta. Então, isso pra nós transforma numa missão cumprida, porque o nosso caminho está um caminho certo, um caminho onde a gente busca a significatividade de todo trabalho educacional. Tchau!